E aí E aí Boas pessoal Daqui a um neto meio Estamos em mais um vídeo Para mais um episódio Da nossa série Manos que eu tanto gosto E para mim é melhor série Trazer aqui o canal De Evil Within É verdade Estamos em mais um episódio Daquela série tipo épica Que me dá uma pica enorme fazer E a série aqui de terror e de horror do canal Manos, já sabem que o meu bespeço imenso No início de cada vídeo está aí com as minhas comissões estúpidas Manos, aí está sempre o vosso like Manos, vou só dar o vosso like E eu sei quem está a gostar, quem está a curtir Por isso, Manos, clicar no botão de like E partilhem com os vossos amigos É super importante pegarem no link, colarem no facebook A situação a gente vê, Manos, e eu fico bem contente De estarem a partilhar a série Estamos aqui com o Sebastian No hospital e eu tenho a certeza absoluta Que este episódio vai ser, ué, assustador Manos, e vocês dizem Não é, tu como é que sabes disso, Mano? Agora que começaste a jogar já estás a falar disso Manos Missing, what the fuck? Não tinha visto isto Espera aí, Manos Constructor, Fireman, Aparel, Repair de Fallen de Surge Floor Repair de névajos completos Fale Não sei o que é isto, Manos, mas Será que tem aqui alguma coisa para completar? Eu agora vi aqui um post aqui de lado, e decidi clicar Ok, já estava a fazer as neiras aqui na steam Para variar um bocadinho Para variar é que eu não posso clicar no TAB E no SHIFT ao mesmo tempo Whatever manos, vamos aqui Eleportar-nos ou então passar pelo espelho E vocês estão tipo, ah Neide, o que é que vocês acham essa boa assustadora? Eu quando estava na parte de fora Para quem não sabe, isto é tipo... Catacumbas, mano E o facto de catacumbas É super assustador Menos para mim Isto dá para abrir Estamos aqui numas catacumbas Que eu até tinha visto que isto é tipo Parecia que era do Dráculo ou o caraças Lá atrás, aquele túmulo E acabámos aqui o episódio passado E vamos continuar agora aqui outra vez Espera-se a não me assustar manos E vocês tipo, é Neide, quero que te assustes e tal Mas eu não quero assustar Mas o que é que temos que fazer por aqui? De facto não sei Tem que não colocar aqui nada Não sei Qualquer coisa Espera aí tem um... Ok, tem um aqui supostamente... Deus se... Fica O que diabo? Ok, abriu uma porta Ai não, abriu as duas portas, ok, ok É mal, assim, pela minha lógica Isto tem, supostamente tem que por aqui três caras Por isso Se eu meti aqui a do meio e do meio Agora falta uma da esquerda e da direita Porque basicamente tenho que buscar As outras Eu tenho certeza que vai ser de nada agradável De nada agradável O que é agradável? Eu tenho 600, ok Não tenho nenhuma chaves Por isso, vamos com Com calma, o que é aquela merda ali, mano? Por que é que está ali a roxo ali? Me explica A minha sombra está projetada mesmo ao mais alto nível Com calma, ok O que é que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Normal, hein? Isto é, vai me transformar um espaço É, não tem força nenhuma Mas está-se bem Isto é que isto me vai dar problemas Eu estou com um feeling... É estranho, Max, ter uma cena daquela Do WTF? Eu percebo isto às vezes, juro-vos Que tipo de eletricidade Ou caralças? Bem, bora Bora com calma, não é? Que eu de facto... A porta tem que sempre fechar Está ali um corpo Não quero muito a ele Vamos, vamos com calma Vamos com calma O que é que é isso? O que é que é isso? É isso? Ok, isto tem duas cabeças Ah, ele vem para aqui Vamos com calma, vamos com calma Mano, sinceramente não quero armar muita tenda Eu estive a pensar Para que é que eu aprendi a usar Stealth Kill e depois não aluno Isto tem uma maçã que explode, e se eu tentasse arrebentar com aquilo quando o gajo estiver lá? Qualquer coisa para apanhar, ok. Não, supostamente é uma porta. Quando o gajo sair eu vou tentar arrebentar com aquilo. Vamos tentar-lhe matar a explodir. É para se quejas venha, não é? O gajo está lá adiante que está a lhe respirar um bocadinho. E de facto eu não quero falecer, não é? O gajo não serve para fora. Até bem, estou abrindo a sombra dele, estou abrindo a sombra dele, calma. Oi, calma, calma. Eu acho que as costas estão totalmente à esquerda. Sério? Armei a tenda, irmão, armei a tenda, que lindo. Que lindo, irmão, armei a tenda, e agora? Estou perfeito, não é? Vamos experimentar. Totalmente chato. E aí? Eu tenho a cabeça, irmão. Falei-me da frente. Ok, macho. Eu não, basicamente, acho que não eram duas cabeças. A mim parecia-me tipo... Ah, o traceno. Eu tenho o ouro. Não vocês fazem muito ouro. Vamos aguentá-lo aqui. Tem calma, tu, mano. Tem calma. Tem calma. Vamos aqui apanhar. Tem calma. 4 matches. Ah, mano. Não sei o gajo. Ah, o gajo toca. Toca isso, faça tiro. O que temos aqui em cima? Os gajo fazem muito barulho, mano. Os gays fazem muito barulho, os gays estão a tentar até matar-me, oh caralho, essas medas. Ei, olha-me para os gays que estão ali, os gays estão muito bem feios, vocês estão pardos. O que é que tem que passar isto? Alguém me explique? Queima, 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 queima. Oh, oh queima. Não te satisfais, tu não vais chegar mais, tu. Estás caí quietinho no sítio já. Bales para a pistola, nice. Não tenho nada para apanhar agora? Ok, aqui não tenho mais nada. Ok mano, vamos com calma. Calma que tu queres tu, eles estão realmente nervosos. Mas vocês sabem o quê? Eles são bem feios mano, eles são tipo derps ou caraças. É a primeira bomba, mano, que eu faço defuse, o mais incrível que pareça. Não tinha feito nada até mesmo, mas ao menos assim já ganhei aqui umas balitas. Espera aí, vamos equipar aqui. Ele, de facto, queriam estar equipado, não sei o que é que estás para aí a fazer, deixem-me ver. Fazer bolts. Vamos fazer mais destas. Ok, fazer um auto-choque, mano, as choques são boas óbvias. Pelo menos a minha opinião é que as coisas são boas, por isso fiz um auto-choque. Que é este aqui. Os gays foram esmagados. Vamos ao menos chegar, agora quero ver como é que eles estão, não é, mas de facto, vou partir aqui. Me vai matar, não é? Está aqui um bocado perigoso estar aqui em baixo, na minha opinião. Não sei não. Mas, olha, uma seringa. Não tenho mais nada para apanhar aqui dentro. Burn. Ok, se tem burns, por isso... WTF, mano, já vem para aquilo. O corpo ali em cima, meu caraco. Estas vezes podiam ter aqui alguma coisa escondida, manos. Quando digo isso falo tipo... Uma fareira ou algo do género, não importa. Vamos para trás. Não encontro, não encontro. Ih, mas agora já estou... Penho ali... O que que eu penho aí? Balas para aqui. Acho que eu penho uma granada lá atrás. E aí, há quantas granadas eu tenho? 3... 3... Vai ser conveniente usá-las, mano. Esqueci de facto. O que é que ele mora? Só posso mexer, pá. Isto não mexeu-se, tenho a certeza. Ah, mas tenho certeza que ele mexeu-se. Tanto vocês viram, não preciso ter a certeza. É que ele mexeu-se. Neste. O que é que foi isto? O que é que foi isto? Tanto você? Rápido! Isto é, isto é, isto é! Rápido, rápido, rápido. Ele se enxerga até sem morte, não estou a perceber. Não estou a perceber, né? Manos, eu juro-vos... Eu não percebi o que é que se passou aqui. Acho que é mesmo o que é WTF agora, juntos. É que eu estava, tipo, na boa, não é? E tipo, fiquei tipo, sem palavras, mano. O que aconteceu basicamente foi que o gajo lá de cima, estava lá aquela queixa. E o gajo do nada, tipo, fecha-me aquilo. WTF, mas não estava lá ninguém. Meu Deus, o gajo pode-se transformar naquelas queixas. Aqui, eu vou descer isto, mano. E vou, não sei o que é que está aqui, um espaço de background. Bom, já estou aqui a duvidar das cenas. A apanhar aqui. Ok. Tenho já 2 mililitros servos. Já é muita coisa, já é muita coisa. Vamos continuar, mano. Está ali uma bomba, é para não ter cuidado. Tenho que usar balas da pistola, também, sem esquecer isso. E vocês, não é? Por que tens que usar, mano? É que, de facto, já estou a ficar quase de foco. Ok, então lá, está tudo. Ok, manos, vamos ter que usar uma explosiva. Uma boa ideia. Olha lá, está tudo. Turn. Vamos ter mais problemas com ele, não é? Explosiva. Compensa outro. Será que as explosivas aqui fazem efeito nestes? Ainda bem que eu utilizei, mano. Ao menos que as explosivas aqui fazem efeito. Bem. Estou a avisar-me esta também. Estou um bocadinho mal, correu um bocado de bala, mano. A bala é que, ao menos, tinha duas seringas. Não é bom usá-las. Ah, mal pensado, mano. Mal pensado. Whatever, mano. Vamos continuar. Correu bastante mal. Esta, 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 estou a desistir. Como é que? Na deste lado. Mano, isto está cheio de vela, ali. Isto ali me pode explicar? Ou seja, fa, mano. O que diabo? Mano, isto está cheio de belinhas aqui, o caraças. I'm a quite little little big... O que diabo quer? Sério? Não importa se que se escolhia, sinceramente. O que é que não tem nada? Estava aqui uma trapa. Será que vou ter ido para esta zona? Ah, está aqui uma cena. Espera aí. 500. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar, mano, desarmar esta. Explodas, por favor. Explodiu-me mesmo. Ah, pá, está aqui uma câmera. Eu não precisava ter feito isto. É a última que eu faço desarme. Prometo. Prometo. É a última. Não vou fazer mais. Só se for obrigado, não é? Porque eu não conseguia apanhar skill naquilo. Barra verde, devia ser um bocado... Devia ter uma cena, mano, para escolher aquela cena de ter mais barra verde. E não entendo o que é que metem trapos aqui no meio do nada. Muito sinceramente. Nem faz qualquer tipo de sentido. Enfim, manos. Enfim, vamos lá continuar isto com calma. Devagar. Estava aí bem, pá. Estava aí bem, até uma altura. Vamos lá abrir isto. Isto vai tocar basicamente... Ok. Eu tenho uns bons olhos, pá. Eu tenho uns bons olhos. Eu tenho uns bons olhos. Supostamente... Supostamente... Intensos. Eu tenho certeza que foi aquele feiga de cá. Não vai pôr aqui as trapos, bem. Não pode ser mais... Não vai. Vá lá. Está mais algum com as costas, pelo bicho, não. Não vai ter mais debaixo. Os que já andam aos limpos. Os que já andam aos limpos. Bala para a shot, nice. Fiquei sem balas para a shot. Ao menos eu apanhei logo 3 balas. Já dá para... Alguma coisa, pá. Sim, muita. Alguma. Whatever. Bem, estamos corpão. Vamos agora na corpão porque fiquei sem balas na shot. Na shot, não. Fiquei sem explosivas que acabei de usar agora, não é? Aquele de corpão, what the fuck? Acho que eu estava a ver nisto. Quero ter problemas futuros, sinceramente. Ok. Agora aqui trocar os botões outra vez. Vê-se. Mostra mesmo que não precisava ter... Não precisava ter dano de ouro. Não precisava ter dano de ouro, não sei porquê. 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 Não sei. Siga. Tem um... Oh, mano. Ali tem dois cérebros... Dois cérebros dos grandes. Tadeira LISC que são esses. Tem umas escadas para a cima. Se calhar é do outro lado, porque eu disse que sim. Vamos para aqui agora, supostamente é. Bora, 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 bora lá para cima e tal. Está lá para cima o caminho, não é? Bem. Espero que a gente agora não apareça outra vez aquela toda isso, não é? Nada aqui, ok. Ok, mais um arpão, mais uma bala, um arpão sim, está um arpão. Isto não é mais a ser um arpão. Bora para cima. Cuidado. Aí está, mano. A outra cabeça, acho que tem que ir para um lado para faltar do outro. Basicamente é isso. Aí está o árvore. Bom, mas isto é fixe, mano. Mas acaba aqui. Espera aí, supostamente... Já abriu aqui e vai abrir deste lado também. Mas aqui vamos dar um save, mano. Já vamos dar aqui um save. Já fiz este bocado e sinceramente porque não acontece nada para ver. Dá aqui um savezinho. Frente. Um tipo de preocupação, eu vejo. O que diabo? Só vim aqui dar um save. Olha o pony dele. Tem cá, o que está bem. Ela estava a ficar toda... Tem que dar um save. Calma contigo, pony. Um save não é nada, pá. Bora, pessoal. Vim aqui dar um savezinho rápido. Que assim ao menos já fica... Gravado aqui no bocado, não é? Sinceramente eu confundi que não quero nada a perder. Não é melhor ir assim. Um savezinho dado aqui. E vamos ir para a outra entrada agora. Isto está. De veras. Estou a ver todos os contos. Porque eu sei que cá... Eu já passei por boés estátuas. Não as apanhei todas. Aquelas freirazinhas. E então... Não estou mais atento a isso. Quero apanhar mais, não é? Porque eu tenho as chaves. E apanhar-me-las todas. Porque... Pá. Aquilo... É bom. E o que é que... O que é que... Isto é... Isto está cheio de cenas aqui, mano. Isto é que é uma... Alguma cena de tortura isto? Isto parece-me uma cena de tortura. É, olha. A mim parece. Se calharmos fazer aqui uns arpaões explosivos. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver, arpaões... Ok. Troca. Explosivos. Ok, mano. Eu preferia fazer aqui uns arpaões explosivos. O que de facto dá imenso jeito. Pelo menos a mim dá. Eu gosto de arpaões explosivos. Ok, eu vou usar isso É melhor estar pronto para pagar o preço Eu gostava de saber porque isto caiu Isto é para matar corpos Isto supostamente é para arrastar os gays para lá O que é que está assim? Oh mano, espera aí, espera aí Eu não sou burro Isto tem uma... vai dar merda isto Eu tinha visto a linha mano Mas vi tarde, não é? Isto é uma linha mano Estou a perceber muito bem o que é isto Ui Estou para trás Estou a perceber o que é que tenho que fazer mano, sinceramente É que... Isto tem umas cenas aqui de cima Ok Primeiro ponto de vista Tem uma cena atrás que se mexe E isto está tudo queimado aqui A minha pergunta é Onde é que está o raio do caminho Deve ter aqui alguma coisa para puxar o autogênio Faço certeza Vamos ver Estranho... De facto está-me bem estranho mano Estou para não perceber o que é que eu tenho que... Tenho de disparar para aqui E aí E aí E aí E aí Ah, não dá para apanhar agora. Ok, vamos entrar por aqui. Era simples, era um puzzle super simples. O que é que ele fecha agora? Porquê? Porquê é que ele se fechou? Portanto, o porquê daquilo se ter fechado? Eles muito gostam de fechar o caminho para não voltar atrás. Nunca percebi o porquê disso, mas pronto. É uma mania enorme, nos jogos de terror, que é sempre o caminho para trás fechado. É algo que me deixa... não muito pendente. Curta-te. Tem que ser uma trapa. Claro que é uma trapa. Óbvio demais. Agora íamos a ver o caminho era mesmo por ali e o que era o suicídio. Com a certeza. Nada, nada, nada. Que basicamente eu chego. Basicamente teve de passar por aqui e ele... Morte. Então, é uma trapa. Isto é uma trapa aqui, ok. Se vamos por aqui... Está ali um fio. Está ali um fio, Nightmare. É melhor teres cuidado para não morres. É deste lado. É deste lado. Well played. Very well played. Ok. E aí. Já deu uma caca. Oi. Mais um. Oi. Vai-se que ir ao chão agora. Claro que sim. Que imagem. Para não ter mais nada a ver com ele. E agora fiquei sem balas da pistola. Altamente. Altamente. Não tenho bala nenhuma aqui. Desagradável. Isto é mesmo só para... Pois o gancho estava aqui a fazer-se trapa mesmo. Obrigado. Obrigado. Aquilo ia... Isto é OP, mano. Isto é OP. Vamos abrir isto. Ok, mas obrigado a abrir. Na boa. Vamos... Propostamente para o caminho que é possível ali, né? Vamos ver. A gente vai ser de veras desagradável. Veras, só de veras. Só daqui. Ai! Como é que vejo? Mesmo que a gente tenha agarrado, já me tem tirado o vídeo. Explica-me isto. Explica-me isto. Ah, mano, a sério. Como é que estes gays não dão nada? Não dão itens. Ah, pá, realmente? Olha, dá para entrar aqui agora. Que fixe, pá. Que giro. Pois, mas o cara quer entrar na outra, não é? Parece ser mais importante entrar nesta. Não sei. Estou a perguntar. Esta porta é mais importante para a outra. Uma na outra, é o caminho. Não é? Não é? Eu para a outra. Porquê? Porquê? Porque esta abre-se ao menos. E aí ela fica fechada. Vamos ter de arriscar. Vamos ter de arriscar aqui. Vamos ter de arriscar aqui. Vamos ter de arriscar aqui. Agora vai dar para ter mais umas balas. Será que não é que tenho agora ao máximo? Ah, change bolt. Explosivas. Opa. Peguei lá. 3 explosivas já. Explosivas é fixe, mano. Não. Isto é... É bem Nightmap. E as flashes. Eu não sei como é que sobrevia isto. Estou agora a falar a sério, mas... Devia ter morrido aqui e sobrevivi. Foi engraçado. Foi engraçado. Bora, bora. Vamos com calma. Vamos com calma Nightmap. Estás com um tremor mesmo. Adeus. É, não digas. Out of ammo. Espagar. Está aqui uma trap. E estas são fortes. Estas são daquelas que matam logo. Estas são fortes. Era para vir aqui. Este, basicamente, era aquele sítio, mano. Estava ao bocado. Eu estava daquele lado. Agora vem com o que aconteceu antes esta de que eu apanhei. Até agora estou com 6800. Por isso, até compensou vir aqui em baixo. Passar por esta trata toda, não é? Não parece. Não parece. Pode explodir a vontade, mano. Isto é que, olha. Sobe, sobe. Vamos embora agora. Vamos embora. O caminho agora é para as costas, Nightmap. Aqui já não tem nada para apanhar. Precisa abrir de balas para a pistola. Que não tenho nenhuma mesmo. E não tenho que abrir aquela treta. Isto abriu? Que não tem nada. Não tem nada para apanhar. Que não tem nada para apanhar. O que é isso? Vamos embora agora, não tem nada para apanhar. Vamos embora agora. Vamos aqui agora, Nolte. E olha o meu outro! Queima, queima! Ah, ok! Quando eles estão no chão, eles ficam mais... Tipo, mais pro chão ainda. Isto não foi num qualquer sentido, mas... Para mim está a fazer, para mim está a fazer. O que é que vai acabar aqui é isto? Olha aqui, é tanta coisa para aparecer aquele gajo e não vou andar porrada... Os espinhos e os caras... Vai! A CIDADE NO BRASIL 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 Bem manos, é, eu perdi e tal, pois isto voltou 20 anos para trás. E tipo, temos aquilo e temos a porta. Eu, desta vez pensei em fazer uma cena diferente. Eu vou tirar isto, e vou gravar, e vou ver se está para voltar. Aqui outra vez. Vou ver se dá para voltar aqui outra vez. Tenho dúvidas... Que ver, caramba. Tenho dúvidas que ver. De facto, a outra fica aí nesta aberta. Vamos aqui ver. E a outra ainda ficou aberta, mano. Por isso, eu vou dar um save, para ter a certeza que não perco. Vou só dar um save. Depois vou lá em cima outra vez. Autor mas, não é, tudo inteligente. A gente tem um save, tipo, chega aqui. Akeeper, yes. E eu gastei balas de outras armas. Porque eu, de facto, não. Ah, não esquece nada. Ah, não esquece nada. Vamos lá outra vez, vamos lá outra vez. E agora vamos lá outra vez. Não sou inteligente às vezes. Mas sou inteligente. Vamos lá agora, abrir isto. E este. Logo, logo, logo. É logo, é logo. Pimbas. Quem brincou agora? Olha quem das chaves aqui. Hã? O que é quem das chaves? Quem é que se esqueceu agora? Pois. Mais fim de tu. E esta parte? Esta não parte, pá. Vamos apanhar aqui outra bomba. Eu apanhei umas chaves. Foi por isto que vim aqui, pá. Fui buscar umas chaves que compensam, mano. Uma chave que compensa sempre. Pelo menos é a minha opinião. Onde é que isto vai dar agora? Ah, ok. Ok, nada. Não faço ideia onde é que estou. Oh, estou aqui outra vez. Ok. Vamos para lá outra vez, manos. Era um sítio easy. Mas pronto. Está a fazer boé confusão. Estava aqui ao lado. Bem, manos. Só falta pôr uma cabeça. Basicamente. Ah, não. Tenho duas. Tenho duas key items. Por isso. Eu não vou pôr nada agora. Hum? E vamos deixar para o episódio. É verdade, manos. Estava aqui ao Nightmare. Então andaste-o aqui uma volta ao lado. Uma volta ao outro. Ah, os peixes são muito mais. Deixar para o próximo episódio. Vou abrir. Outra cena aqui. Vou deixar para o próximo episódio. Porque... Já estamos com mais 30 minutos de vídeo. E é o normal. Mas basicamente o Nightmare gosta de fazer 30 minutinhos. Por isso. Vamos abrir aqui um pouquinho. Ver o que é que sai do lado. Olha. O que eu queria? Eu tenho uma pontaria. Mais 5.000, manos. Mais 5.000. Já vai dar para fazer mais uns upgradezinhos. Que é bastante fixe isso. Fazer mais uns upgradezinhos. Já tenho para ir 1.200 de qualquer coisa. Ou 12.000. Tenho 12.600. É tótil, tótil, tótil. Vamos aqui. A nossa cadeira da tortura. Supostamente. Foi a pena, manos, ali ter perdido. Mas... Eu não vou ter perdido. Whatever. Ok. Vamos fazer aqui um upgradezinho. Vamos lá dentro. Weapons. Queria aumentar a damage da pistola. E é isso que eu vou fazer. 1.200. Siga. A pistola é de caça a carne. Milhões agora. Milhões. Eu ando a aumentar muito a pistola. Porque uso bastante a pistola. Aqui. Shot nada. Pá. Sniper. Não vale para não aumentares nada. Que não usas quase a sniper na Nightmare. Pronto. Agnautivolt. Ando é que posso aumentar aqui. Toque. Agora vou aumentar o stock aqui das granadas. L e uma. Pronto. Mais. Mais ou menos. O damage da pistola. Só para vocês verem como é a melhor arma de jogo. Tipo. As melhores. Mas pronto. E tem aqui o ambiental. Estou bastante bem equipado. Tem aqui. Não. Mais ou menos. 2. 4. Dizem que estou carregado a elas. Mais ou menos. A sniper está cheia. Por isso. Tem que começar a usar todas as snipers. E temos aqui. 4. 3 granadas. É bom isso. É bom. Vamos já só aqui o ultimo save. Manos. E vamos ficar por aqui neste episódio da Keeper. Vamos para o próximo episódio. Como o Elias quis. E rezar. Que não saia de nada de lá dentro. Que tipo. Seja. Quase para morrer. Por isso mano. Espero que vocês tenham gostado deste episódio da Evil Within. Foi um episódio até. Mais ou menos complicado. Não. Não muito difícil. Até foi um episódio fácil. Tivemos algumas trapos. Mas. Legeramente fácil das. Coisar. Aparecermos aquele gajo. Com a cara daquela caixa. Com o martelo. Que nos quase matou. Por isso. Porque nos meteu lá em baixo. E tipo. Nem percebi muito bem o que é que se passou. Por isso mano. O próximo episódio tenho certeza que vai ser awesome. Como este foi. Por isso. Deixar aí o vosso like. Partilhar com os vossos amigos. E vejo-vos no próximo episódio da Evil Within. Inscreva-se. E fui.